Tudo bem, 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 é bem, ó Aqui no baile funk, putada já não tem limite Aqui no baile funk, putada já não tem limite É pau, é pau, na pepeca das virgens É pau, é pau, na pepeca das virgens Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dentro O moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Mete a pica nas piranhas 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 Não gosta de tocar na pele, não gosta de jogar dentro O moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Agora o moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Agora o moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Aqui no baile funk, putada, não tem limite Aqui no baile funk, putada, não tem limite É pau, é pau, na perca das virgens É pau, é pau, na perca das virgens Não gosta de tacar na pele, não gosta de jogar dentro O moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Mete a pica nas piranhas Ela gosta de tocar na pele, não gosta de jogar dentro O moleque do Antares, fecha de barriga mesmo Mete a pica nas piranhas, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Agora fudeu, já era Eu me inspirei, velho Eu me inspirei, mulher Mas se tu entrar na treta, tu vai ter que abrir as pernas Agora fudeu, já era Agora fudeu, já era Agora fudeu, já era Elas tão bem doidona, embrasada de escobite É pau, é pau, na ppk das virgem É pau, é pau, na ppk das virgem É pau, é pau, na ppk das virgem Ó, caraca Tu pediu, né? Ah, ô, vou gravar mais não Só isso aí mesmo É pau, é pau, na ppk das virgem